Programa Rancho do Pescador. Oferecimento, Baterias Moura. Moura é Moura. Martinelli Pesca e Náutica. Pousada La Serena. Olá, pescador. Muito bom dia. Mais uma vez, eu estou na Argentina. Aqui atrás de mim, o parceiro do Programa Rancho do Pescador, Pousada La Serena. A melhor estrutura de pesca aqui em Taibaté. A gente está sempre pescando aqui, mas cada dia, cada pescaria, apesar do lugar ser o mesmo, é uma novidade, é uma coisa nova. E hoje não vai ser diferente. O tempo está um pouco frio, fechado, vocês estão vendo? A gente está no meio de uma neblina, não dá para enxergar 20 metros para frente. Vamos sair navegando. A gente até por conta disso vai navegar um pouco mais devagar, com um pouco mais de cuidado. E vamos atrás de Pacu. Vamos pescar Pacu, Piapara e vamos pescar no meio dessa neblina. Vai ser uma experiência nova, mas eu tenho certeza que esse rio, ele realmente vai trazer muita alegria para a gente. Fica sentadinho aí. Eu sou Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Música 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 Então vamos lá pessoal, vocês viram aí, navegando com bastante cautela. A neblina realmente fechou a visão. Já paramos aqui e vamos começar a nossa pescaria. A ideia hoje é pescar Pacu. Vou começar assim, uma vara de Pacu, Piapara, do Rancho do Pescador. Essa é de fabricação nossa, é uma vara exclusiva para esse tipo de pesca. Se você gostar, na hora que você vê ela trabalhando, acessa o nosso site. Nós temos aí algumas unidades à venda. Uma carretilha de perfil baixo, essa aqui customizada, pelo nosso amigo e artista Flávio, da CRF. Linha de multifilamento, essa é uma multi 0,10 milímetros. Chumbada, um líder de flúor, mais ou menos um metro e meio. E a gente tem aqui como isca, nós temos milho, temos minhoca, tem salame e tem pulenta. Então eu vou começar com um pedacinho de pulenta. O anzol é um pouquinho maior, anzol 2 barra 0, está encastuado. E aí a gente vai experimentando uma isca, outra. Vamos ver o que o Pacu está querendo comer nessa manhã com bastante neblina. Olha gente, não chegamos a rodar. Vamos, vamos soltar. Eu acho que esse aqui não vai subir. Olha, do jeito que está tomando, a chance de ser Pacu é muito grande. Acabamos de chegar, acho que eu não rodei. Olha, olha, olha. Olha. Certeza que é Pacu, gente. Olha isso, como toma ali. Aí, estamos já com o barco solto. O dia hoje promete ser muito bom, muito bom. Primeira isca, pedacinho de pulenta. Pegamos o peixe aqui, olha, a 20 metros do barco. Tem muita gente que não gosta, acha que é uma isca muito mole. Mas essa pulenta, ela já vem pronta. É uma pulenta, ela é bem firme. E o peixe, olha, adora esse tipo de isca. Tanto o Pacu, a Pia Parra também. A Piracanjuba a gente pega bem com essa isca. Vamos ver, vamos ver. Está bem próximo aqui, mas acho que ainda tem bastante briga, viu? Quer fazer uma pescaria assim? Acesse nosso site. Vem pescar com quem realmente entende de pesca. Olha, o peixe está aqui debaixo. Nossa chumbada já está ali. Vou tentar subir bem devagar. Vamos ver se vem aqui. É um belo Pacu, gente. Olha isso. Oh, que peixe lindo. Olha a cor desse peixe. E está muito bem fisgado. Aí, peixe, fica mansinho. Só falar, ele já afundou. Esse peixe, eu vou até tirar a luva. Vou tentar pegar sem o alicate. Calma. Olha, pessoal, estou segurando na linha, mas a carretilha está destravada. Se o peixe disparar. Aí. Olha como está mansinho. Oh, que coisa, gente. Olha. Olha aí, gente. Que bocão. E olha a cor desse peixe. Olha o rabo, as nadadeiras. Amarelo, amarelo. Está parecendo ouro esse daqui. Olha só. Vamos embora, peixe. Vamos embora. Vou te pôr aqui, mas com educação. Aí. Aí. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora.